De acordo com a Agência Brasil, o aplicativo de troca de mensagens WhatsApp informou que está desapontado com a decisão judicial que bloqueou o serviço no Brasil. Segundo a empresa, a decisão pune mais de 100 milhões de brasileiros que dependem do serviço. Já o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, João Rezende, disse que o bloqueio do aplicativo em todo o país é uma medida desproporcional porque acaba punindo os usuários do serviço. Rezende ressaltou que a Anatel não pode tomar nenhuma medida para restabelecer o serviço porque não é parte da decisão judicial. O juiz Marcel Montalvão, da cidade sergipana de Lagarto, decretou nesta segunda-feira o bloqueio do WhatsApp por 72 horas em todo o país. O magistrado atendeu a um pedido de medida cautelar da Polícia Federal, apoiado pelo Ministério Público. A alegação é de que não foi respeitada a ordem de suspender o sigilo sobre mensagens vinculadas a uma investigação criminal sobre tráfico de drogas. E que a recusa em fornecer informações ocorreu mesmo depois de ter sido solicitada a detenção do vice-presidente do Facebook para a América Latina em março. Obrigado. 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 Obrigado.